Então, vamos chegando ao fim de mais um debate, concluindo que não há como negar que nossa emissora apoiou o regime militar. Boa no... Não, pera... Não, não é bem assim. Eu estou pensando de uma outra forma agora. Na verdade... Só um minuto. Não, por favor. Vosso CMD, licença, leitão. Eu sou o Roberto, dê licença ao Roberto. Eu cometi um erro quando apoiei o regime militar. Quer dizer, a ditadura. Eu apoiei a ditadura. A nossa emissora declara que cometeu um erro gravíssimo. E que nunca deveríamos ter nos posicionado contra os revolucionários comunistas. E essa mudança de opinião não tem nada a ver com o fato de que a nossa emissora é composta, boa parte, por antigos revolucionários. Vários, vários como a própria Leitão. Ô, Leitão, vosso não sei que foi até preso com o namorado na década de 70. Também fazia parte da revolução que iria fazer o Brasil comunista. A emissora não mudou de opinião, não. Quem mudou de opinião foi eu, Roberto, depois de morto. Não tem nada a ver com os revolucionários que perceberam que a revolta armada não deu certo e decidiram fazer uma revolução através de hegemonia cultural nos meios de comunicação. E só esperar a minha morte para mudar oficialmente a posição de emissora sobre o regime que é dizer a ditadura militar. Boa noite. Boa noite.